Os 9 Maiores Mitos do Aprendizado do Inglês Então basicamente eu peguei todos os comentários aqui do canal, fui tomando nota e eu decidi fazer esse vídeo com as coisas que as pessoas acreditam que são mais absurdas possível Fica até o final do vídeo, pois os dois últimos mitos são os mais importantes E já se inscreva aqui no canal, pois isso te coloca um passo à frente das demais pessoas no aprendizado de inglês O primeiro de todos os mitos bastante absurdo é o mito do input O que seria isso? Algumas pessoas acreditam que você só aprende inglês se você passar anos ouvindo inglês e lendo inglês Mesmo que com tradução, tanto faz, como ou sem tradução, mas ouvindo e lendo E nunca escrevendo e nem falando É um processo, você vai começar com texto com áudio, vai começar com anki card básico Assiste a live lá dos cards básicos, aí você vai evoluindo, aí você vai chegar nos mil cards Aí nos mil cards você já migra pro card intermediário Aí já vai ali dos mil até uns dois mil, dois mil, três mil cards intermediários Estuda muito texto com áudio, depois de um tempo você pode ler uns readers, pode ler uns livrinhos Vai lendo, você vai lendo No resumo da coisa é Você lê muito, você escuta muito E você acumula frases e usa o anki pra revisar essas frases Modo I plus one E você repete, 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 repete Quando você chegar nos dois mil e quinhentos cards assim Você já tem uma base muito boa de inglês Então, segundo essa teoria Você passaria anos ouvindo o idioma E lendo o idioma E um dia, daqui a quatro ou cinco anos Você começa a falar E aí você magicamente saberia falar inglês fluentemente É claro que esse mito É uma forma de manter as pessoas presas em um curso Porque aí você nunca vai se pôr à prova E você nunca vai ter que passar pela experiência inconveniente E incômoda de falar errado Então você fica ali confortavelmente pagando o curso Por vários anos E refazendo as outras edições do curso Então todo ano Esses professores que pregam esse método Lançam novos cursos E você acaba contratando esses cursos E falando Olha como eu estou aprendendo Se for com tradução, então melhor ainda Porque daí você fala Nossa, agora eu sei a tradução de 300 palavras No ano passado eu sabia só de 100 Então você jura que você está progredindo Mas se um dia você tiver que falar inglês de verdade Você vai ver que você não saiu do zero Porém, você já gastou muito dinheiro com esses cursos E você não vai estar mais no prazo de reclamação Então, esse é o primeiro mito Segundo grande mito Esse é provavelmente um dos maiores mitos que eu vejo aqui no canal Traduzir no começo é a única forma E está tudo bem traduzir no começo Quando você está começando no inglês É quando você está formando os seus hábitos Se você começa traduzindo Você vai criar o hábito de traduzir Se você começa pensando em inglês Você vai começar a criar o hábito de pensar em inglês Se você começa a estudar com tradução Toda vez que você ouvir uma palavra em inglês Você vai buscar a tradução Se você começa a estudar por repetição Assimilação Ampliação da sua zona de conforto Toda vez que você ouvir uma frase em inglês Você vai automaticamente pensar em inglês E esse é o objetivo Então, o início é, de longe, a etapa mais importante Para você já começar da maneira certa E eliminar a tradução Não sabe como fazer isso? Marque sua aula experimental comigo Eu vou te orientar sobre como fazer isso Independente de você contratar um curso comigo ou não Você vai sair dessa aula muito menos perdido Do que você deve estar nesse momento Assistir filmes com legenda em inglês Então, você acredita que é necessário Você fazer uma transição suave E essa transição é Antes eu assistia filmes em inglês com legenda em português Agora eu mudo para filmes em inglês com legenda em inglês E depois eu mudo para filmes sem legenda O problema dessa abordagem É que você vai criar um novo hábito Que é o hábito de ler A fala tem que vir antes da leitura Por isso que a gente não entra na escola Antes de saber falar Porque a gente precisa primeiro Estabelecer a nossa fala Para depois a gente começar o processo de alfabetização Naquele idioma O que acontece é Se você começar a ler agora Você nunca vai ser capaz de formar o que a gente chama de chunks Então, existe essa frase aqui, olha Você sempre vai ler essa frase como What are you doing? Porque você leu ela Agora, se você escutasse primeiro essa outra frase And I'm on my way I'm on my way Você sempre falaria ela como I'm on my way Mas se você tivesse lido essa frase Você não seria capaz de falar I'm on my way Você falaria I'm on my way I'm on my way I'm on my way Nunca ficaria I'm on my way Então, para você ser capaz de falar como um nativo Você precisa primeiro escutar Repetir E assimilar aquele conteúdo Saber em quais contextos ele vai ser utilizado E depois você vai pegar a parte escrita Então, a legenda em inglês Ela vai vir para as pessoas que estão estudando inglês há mais tempo É o contrário Então, você que está no nível intermediário Básico para intermediário Você vai começar a assistir filme Sem legenda E você que está no inglês avançado Vai começar a assistir filmes com legenda Para você fazer essa transição Você pode assistir o filme primeiro com a legenda em português Para você se livrar daquela ansiedade de entender o que o filme fala E depois você volta e assiste o filme sem nenhuma legenda Mas evite a todo custo a legenda em inglês Até que o seu inglês já esteja muito bom Aí você pode voltar a assistir filmes com legenda em inglês Pensar em inglês é impossível Eu vou te ajudar a pensar em inglês Quero que você leia mentalmente esta frase aqui Pronto, você acabou de pensar em inglês Ah, mas isso é roubar Não Você pensa em inglês toda vez que você decide falar internamente inglês Então, se você quer criar o hábito de pensar em inglês Uma boa dica é você começar a narrar o seu dia em inglês Por exemplo Então você começa a falar tudo o que você está fazendo naquele momento Tá vendo? Então você vai falando Vai falando E você vai ficando fluente E você vai ficando uma pessoa com o hábito de pensar em inglês Outra forma de pensar em inglês é assistir aulas em inglês sem tradução Então, por exemplo No meu curso os alunos começam a aula pensando em português Aí eles passam uma hora falando inglês ali Quando chega no final da aula Eles esquecem que eles estavam falando em inglês E aí a hora que eu falo português eles até estranham Porque é isso Eles estavam com a mente 100% imersa em inglês Mesmo no básico Então o cérebro ele cansa de ficar traduzindo E ele cansa de ficar pensando em dois idiomas Ele acaba adotando o idioma no qual você está interagindo O quinto mito é Falar como nativo é impossível E pra você que acha que isso é impossível Eu só vou passar alguns clipes agora Com exemplos de nativos de outra língua falando português E exemplos de nativos de outra língua falando inglês Tá bom? Eu só vou passar um pouco de nativos de outra língua Onde você mora nos Estados Unidos? Eu moro em Michigan Bem pertinho do Canadá Você tem pais brasileiros? Não, não Meu pai ele é mexicano E minha mãe ela é americana Caramba E como que você aprendeu português? Olha, eu Eu já sabia falar inglês e espanhol Desde criança Eu fui criado num ambiente assim De falar duas línguas ao mesmo tempo Até misturar, né? Que é uma coisa bem Assim, famosa Entre mexicanos e americanos De misturar inglês e espanhol Aí Meu pai, antigamente Ele escutava Sexto mito é Tem que fazer intercâmbio pra ficar fluente Esse era um mito que Eu já conheci várias pessoas próximas a mim Que acreditavam Eu fui no intercâmbio Eu fiquei fluente Mas Isso não invalida o fato de que é possível ficar fluente Sem fazer intercâmbio Eu tinha uma colega de trabalho, por exemplo Que ela era referência na escola Todo mundo procurava ela pra tirar as dúvidas E ela tinha um mestrado em inglês E ela não tinha feito intercâmbio E eu conheci várias outras pessoas Tem vários canais de pessoas Que nunca fizeram intercâmbio E que ficaram fluentes Se você não acredita Dá uma olhada nesses canais de pessoas Que ficaram fluentes sem fazer intercâmbio Eu sou da Ucrânia Nascida e criada Eu nunca vivi e nunca fui Em nenhum país de inglês Eu não sei Sétimo mito Se é de graça é bom Tem pessoas que falam Se é de graça é ruim Tem pessoas que falam Se é de graça é bom A ideia de quem pensa Que se é de graça é ruim É bem mais fácil de entender A pessoa fala Se eu não estou pagando É porque não vai ter qualidade na produção Porque eles não tem orçamento Para produzir uma coisa boa Mas a pessoa que acha Que se é de graça é bom Eles acreditam que a pessoa Que oferece um curso Um aplicativo de graça Essa pessoa é um bom samaritano Essa pessoa é uma pessoa espiritual De alma, espírito puro E não tem nada a ver com isso Não existe nada de graça De verdade nesse mundo Então por exemplo As pessoas que oferecem Um aplicativo de graça Elas estão coletando seus dados Vendendo seus dados Elas estão usando o seu tempo Para fazer você assistir anúncios E elas estão tentando vender A versão paga do aplicativo Então não ache que aquilo ali é de graça Essas pessoas que vendem Aplicativos gratuitos Ganham muito dinheiro com isso Ah, mas tem aquele professor Que oferece o curso de graça O que ele está fazendo É o uso de iscas digitais Então quando a gente oferece Um conteúdo de graça A gente atrai a atenção De um aluno Ele está atraindo a atenção Das pessoas As pessoas começam a ter Uma amostra De como é fazer aula com ele Se elas gostarem do estilo dele Elas vão contratar o curso E muitas vezes Eles utilizam esse próprio Material gratuito Para fazer a venda do curso Então não é de graça Porque eles são bonzinhos E aí Isso não torna o material ruim Porque é de graça Mas não torna o material Automaticamente bom Porque é de graça Você tem que filtrar tudo Entender se aquele conteúdo De fato Vai te trazer um bom retorno Uma das formas de você ver isso É pelo resultado De outras pessoas Saca só o resultado De um dos meus alunos Olá, pessoal Meu nome é Bruno Eu estou aqui hoje Para falar sobre minha experiência Como estudante Anderson Depois de um pouco de tempo Estou fazendo essas classes Eu me senti mais confortável De falar inglês Com outras pessoas Em alguns meses Estudando inglês Com o Anderson Eu consegui aumentar Minha vocabulária Eu aprendi Novas expressões E o mais importante Eu aprendi Como lidar Com o que eu sei Por isso Eu estou aqui hoje Falando com você Então eu gostaria De agradecer Anderson Você e suas classes Me ajudaram E eu gostaria De recomendar Essas classes Para todos Que estão assistindo Me aqui Se eu não traduzir Eu não vou entender Esse é um dos mitos Mais importantes Que a gente vai ver hoje O que isso quer dizer? Existem alguns Papers científicos Que falam sobre A importância Do entendimento De um conteúdo Para que você Assimile uma segunda língua E aí vem alguns Expertos Que querem vender Curso com tradução Porque é mais fácil Traduzir para os alunos Por exemplo Se você tem uma dúvida Eu vou lá E te passo a tradução Eu não preciso fazer Malabarismo nenhum Para te fazer entender O que é o conteúdo Sabe? Então é muito mais Cômodo para mim Vender um curso Com tradução Mas eu prefiro vender Sem tradução Porque eu sei Que os meus alunos Vão aprender de verdade Porém A pessoa que quer vender Um curso com tradução Ela pega esses dados Ela dá uma maquiada E fala assim Tá vendo? Então é para que você Entenda É necessário traduzir E por isso Eu traduzo Para que você consiga Assimilar o conteúdo Porém Isso não é verdade Filipe Turché Em seu livro Mostra diversos estudos Provando que A comunicação humana Não é principalmente Dada pelas palavras Então Você está aprendendo Inglês para se comunicar Mas a verdade é que Sem palavra alguma Você já conseguiria Se comunicar através De linguagem corporal Como por exemplo Que quer dizer Entre Que quer dizer Pare E que quer dizer Pera aí Tá vendo? Então Eu não preciso de palavras Para passar a minha ideia A minha ideia Ela é muito mais passada Pela linguagem corporal Pela entonação de voz E as palavras São o que vão fazer O refinamento Da comunicação E por isso É que dá para você Aprender inglês Sem tradução Porque você vai continuar Entendendo a comunicação Mas usando Outros recursos De apoio Então Você vai usar Imagens Você vai usar Vídeos Você vai usar Linguagem corporal Você vai usar A entonação da pessoa E dessa forma Você vai entender A comunicação Como um todo Então não precisa De tradução Para entender Precisa entender Para aprender E não precisa entender 100% Para você aprender Muitas das coisas Que você vai entender Vão vir com o tempo Você vai quebrar a cabeça Em torno de algum assunto E o resultado Vai aparecer E a última de todas Mas não menos importante É Se tem muitos seguidores É porque é bom E um estudo Da British Council Revelou que no Brasil Apenas 5% Das pessoas Falam inglês Declaradamente Elas se declaram Como falantes de inglês E 1% Dessas pessoas Realmente afluentes Se garantiria Numa entrevista de emprego Num teste de proficiência Coisa do tipo Se você está seguindo A massa Tentando aprender Como a massa aprende Você vai ter os resultados Que a massa tem E a massa é 95% de brasileiros Que não falam inglês Como a massa Vai triplicar de tamanho A gente precisa De uma tigela Bem grande A massa agora Precisa crescer Durante 1 hora e meia Mais ou menos Ou seja Você está seguindo Esses 95% De pessoas Que não conseguem Resultados E está falando Olha só Estou seguro Porque eu sigo Essas pessoas O caso é que Biologicamente Seguir as pessoas Faz sentido Isso ajuda você A não comer veneno Isso ajuda você A não morrer de fome Isso ajuda você A conseguir um parceiro Uma parceira Mas isso não vai ajudar você A sair da multidão E quando a multidão Está tomando decisões ruins Você precisa Tomar decisões diferentes Da multidão Então não é porque Tem muitos seguidores Que é bom Não é porque Tem muitos seguidores Que é ruim Não é porque Tem poucos seguidores Que é ruim E nem bom Você tem que avaliar Caso a caso Assim como a gente Estava falando Da questão do gratuito Então você avalia Caso a caso E vê o quão bom De fato é Aquele método E não simplesmente Segue porque Todo mundo está seguindo Porque seu amigo Falou que é bom Não Vai e analisa Pensa por conta própria Então é isso gente Com isso A gente conclui A nossa lista Dos nove mitos Assista esse vídeo Aqui que vai ajudar A complementar Um pouco do que A gente estava falando Aqui agora Tá bom E eu vejo vocês Na próxima semana Tchau 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 Tchau